Muita gente me pergunta, Roberto, por que existe aquela parcela a deduzir na tabela progressiva do Imposto de Renda da Pessoa Física? Em primeiro lugar, lhe apresento a tabela progressiva. Aqui está a base de cálculo, que é o rendimento tributável líquido, alíquota e parcela a deduzir. Até 1.9398, alíquota é zero. Acima deste valor, até 2.826,65, alíquota é de 7,5, parcela a deduzir de 142,80. Acima deste valor, até 3.751,05, alíquota é 15%, parcela a deduzir de 354,80. Acima deste valor, até 4.664,68, alíquota é 22,5%, parcela a deduzir de 636,13. E acima de 4.664,68, alíquota é 27,5%, menos parcela a deduzir de 8.669,36. Aí eu lhe pergunto, se uma pessoa ganha 4.664,68, ela está mesmo pagando Imposto de Renda de 27,5%? Claro que não. Porque, veja, desses 4.664,68, uma parte, a alíquota é zero. Outra parte, a alíquota é 7,5%. Outra fatia, a alíquota é 15%. Outra fatia, a alíquota é 22,5%. E a última fatia, a alíquota é de 27,5%. Certinho? Agora, vamos demonstrar aqui todo esse cálculo. O porquê das parcelas a deduzir. Exemplo, se o salário de uma determinada pessoa já líquido, salário bruto, menos deduções, igual ao salário líquido, que é a base de cálculo de 3.000. Certinho? Vamos pegar esse valor, vamos para a tabela, que está aqui na terceira faixa, que é de 15%, e parcela a deduzir de 354,80. Aqui está o cálculo, então. De acordo com a lei, eu pego a base de cálculo, aplico a alíquota da tabela progressiva, 15%, encontrei um total de 450, subtraio a parcela a deduzir de 354,80, e encontrei um imposto de renda na fonte de 95,20. Esse é o valor que deve ser preenchido o DARF e recolhido. Veja que é um só cálculo rapidinho, tá certo? Aí, a sua pergunta é, por que dessa parcela a deduzir? Veja, trocando isso aqui em miúdos, funciona assim. Cálculo 2, cálculo do Roberto, certinho? Veja, desses 3.000 reais, veja, a primeira parcela de 1.9398, a alíquota é zero, certinho? E acima do antivalor até 2,826,65, a alíquota é 7,5%. Acima do antivalor até 3.000, a alíquota é 15%. Tá aqui, ó. 2,826,65 menos 1.9398 dá 926,67, a alíquota é 7,5%, dá 69,20. Certinho? E 3.000 menos 2,826,65 dá 173,35, alíquota 15%, dá 26. Se eu somo 69,20 mais 26, vai dar exatamente 95,20. Certinho? Demonstrando aqui no gráfico, funciona assim. Veja, desses 3.000 reais, a primeira parcela de 1.9398, alíquota é 0%. A segunda parcela de 926,67 incidiu 7,5%. A terceira fatia de 173,35 incidiu 15%. Daí, tabela progressiva. Tirando a prova, veja, 95,20 foi o imposto. De uma base de cálculo de 3.000. Vezes 100, encontro 3,17%. Então veja que essa pessoa não está pagando 15% de imposto de renda, está pagando 3,17%. Isto porque a tabela é progressiva. Entendido?